Bem-vindos a mais um vídeo da campanha 8, agora é a parte de perfumaria, o sistema divide entre perfumaria feminina e masculina, dessa vez eu vou começar com a masculina que tem 50 resultados divididos em três páginas, então vamos lá começar, se você já quiser deixar o meu like, compartilhar esse vídeo interagir comigo para sempre receber os meus vídeos na sua página inicial, eu agradeço demais, tá bom? Obrigado. 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 Agora nós vamos para a parte feminina. Tem 71 resultados divididos em quatro páginas. Obrigado. 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 E terminou. Muito obrigado por assistir. Aguardo vocês nos outros vídeos dessa campanha. Até lá. Tchau.